Oi turma, tudo certinho? Bom, o benefício já está liberado, abriu o aplicativo, está mostrando liberado, extratos liberado, só que o dinheiro ainda não caiu na conta do Caixa Tem. E o pior, já fui na agência e lá diz que está bloqueado, que não tem dinheiro liberado. Bom, fica comigo que eu vou explicar para vocês e trazer algumas informações muito importantes aqui a todos os beneficiários. Não vai valer somente para quem está desbloqueado, até para aqueles que estão com a mensagem de bloqueio ainda, permanece, será muito importante essas informações, tá? Lembrando que é muito importante também a sua inscrição aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece e se você tiver dúvida, eu te convido a deixar nos comentários abaixo que estamos aqui para ajudar, beleza? Mas sem demora, vamos para o que interessa. Bom, muita gente entrou em contato com a Caixa Econômica Federal através do portal Cidadão, que é o 111, e entrando em contato, diz que o benefício está liberado mesmo que esteja com a mensagem de bloqueio. Para aqueles que não estão mais com a mensagem de bloqueio, está tudo liberado, vai lá em ver parcela, está tudo liberado, ainda assim precisa ouvir isso aqui que eu tenho para contar para vocês, tá? Então, independente da situação que está o aplicativo como bloqueado e pela Central 111 está liberado, é muito importante, tá? Gente, olha só, como a gente já havia falado, né, já há alguns dias que iria ter o desbloqueio, começa a ter os desbloqueios internamente. Desbloqueio esse internamente, para que você entenda, é apenas do sistema. Então, nesse primeiro momento, não devemos levar muito em consideração a mensagem que está de bloqueio, porque muita gente está bloqueada, entra em contato, está liberada. Ou, entra em contato, está bloqueado, mas no aplicativo está liberado. Então, está tendo ainda atualizações. Muita gente, um dia antes da postagem desse vídeo, estava liberado, né? E quando, hoje, ao acordar pela manhã, apresenta bloqueado. Então, nesse primeiro momento, todos devem aguardar, tá? Por quê? Você deve aguardar, porque mesmo que dentro do sistema esteja liberado, ainda é possível que não tenham crédito na sua conta ou indo até a Caixa Econômica Federal, pois a liberação já foi feita, porém a Caixa Econômica Federal está fazendo o cronograma para poder fazer o pagamento. Porque, na mente dele, segundo, isso poderia ocorrer um bug, quando liberasse de forma para todos, porque, assim, tem gente que tem duas parcelas para receber, outras tem três parcelas, outras tem quatro parcelas, outras tem apenas somente uma parcela. Então, pode ser que dinheiro caia na conta de um, não caia na conta de outro, aí vai para a agência, a agência enche, aí sobrecarrega o sistema e acaba bugando. Então, também, para ter a correção perfeita, eles precisam fazer muitas análises. Dentro dessas muitas análises, fazem tudo em questão de minutos, tudo computadorizado, tudo programado. E aí, começam a ser liberados os pagamentos. Bom, gente, eu vou fazer algo aqui que eu não gosto, eu prometi não fazer mais no canal, é informar datas, tá? Então, assim, mas a gente vai falar aqui uma data, ok? Porque a maioria dos beneficiários começam a receber e ser liberados a partir, a partir do dia 29, tá? Então, a partir do dia 29, começa a apresentar alguns créditos, créditos esses que podem cair na conta, como também podem ir até uma agência da Caixa para realizar o saque. Mas isso com a certeza, essa certeza só que vai ter é você. A gente aqui não pode dar certeza que o seu dinheiro vai estar na conta, até porque a gente não tem bola de cristal e também não tem o poder de entrar no sistema da Caixa Econômica Federal para ver como está a sua situação, certo, gente? Então, assim, antes que muitos, ah, Silvas, mas, poxa, não tem certeza? Bom, certeza a gente não pode dar que o dinheiro esteja na sua conta, tá? Na verdade, nem o próprio Ministério do Desenvolvimento. É algo relacionado somente a você e a Caixa Econômica Federal. Mas começa a partir dessa data, a partir do dia 29, os pagamentos. Caso não caia na sua conta, lembrem, é a partir. Muitas pessoas, infelizmente, só vai receber no próximo mês. Ou melhor, no calendário do próximo mês, tá? No calendário ali que tem o NIS 1, NIS 2. Apesar que o cronograma dos retroativos é para ser pago ainda até o começo do mês de julho. Antes que falem assim, ah, mas junho ainda está. Mas já se torna retroativo para aquelas pessoas que a data já era para ter recebido ou não recebeu. Então já se torna retroativo, né? Então todos os valores, praticamente, para a maioria dos beneficiários, se torna retroativo. Então, no comecinho, fim para o comecinho, fim de junho para começo de julho, tem que ser pago. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir receber agora. Só vão conseguir receber no próximo calendário. Por quê? Porque o nome para ter a liberação entrou na folha depois. Então, esse programa de liberação já estava programado, como a gente trouxe aqui para vocês. E explicamos e, infelizmente, essas pessoas entraram e aí, mesmo que esteja liberado. Claro que eu vou trazer mais uma informação aqui, que é possível, sim, você realizar o saque dentro da agência. Mas isso vai acontecer a depender da agência e também do atendente ali naquele momento, do gerente. Ele tem o poder, ele vai ver que está liberado o Ministério do Desenvolvimento e ele vê o seu nome lá. E aí, ele libera, se ele puder também, tá? Então, vai ficar muito a critério disso aí. E também é possível que caia os valores dentro do Caixa Tem. Se você tem uma conta poupança da Caixa, também observe a conta poupança da Caixa, porque os valores podem ir para a conta da Caixa Econômica Federal, a qual você tem, sem ser o Caixa Tem. Beleza, gente? Então, continue ligado aqui no nosso canal, que a gente vai trazer as informações para vocês. Se você viu que a mensagem está liberada, está tudo liberado. Aí, chegou lá, não recebeu, ah, mas não vou mais receber. Não, não é bem assim. É porque o desbloqueio começou, tanto interno, aquelas pessoas que ainda a mensagem está de bloqueio, é bem provável que já esteja desbloqueado e, em seguida, começa a liberação dos pagamentos. Beleza, gente? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus e valeu.